Só que quando o cliente tem um banco de capacitor, o que você precisa fazer? Você precisa, pelo menos 24 horas desse analisador aqui de energia, você precisa medir com o sistema, que eu costumo falar, o sistema virgem, sem interferência do banco de capacitor. Porque o banco de capacitor, ele interfere diretamente nas grandezas elétricas relacionadas à questão dos harmônicos. Certo? Porque os capacitores, eles são absorvedores naturais de correntes de alta frequência, correntes harmônicas. Então ele vai interferir, ele vai ocasionar perturbação na sua medição aqui. Então mesmo que você meça os demais dias com o banco ligado, mas ter pelo menos 24 horas com o banco desligado, isso vai ser importante. Porque por mais que o cliente já tenha um banco de capacitor, e por mais que esse banco de capacitor aqui, por mais que ele esteja corrigindo a energia reativa nesse ponto de vista aqui das cargas, possa ser que você esteja trabalhando ali, olha, na linha do perigo, próximo à frequência de ressonância, que se acontecer, pode ocasionar problemas bem maiores do que apenas multa por energia reativa.